Bom dia, urmenino que assiste meu canal. Urmenino, graças a Deus voltei, deu tempo. Porque o povo pensava que eu tinha acabado com o canal, que tinha subido pra minha cabeça, eu já tinha comprado meu avião, comprei mesmo, mulher. Vez ou outra ele passa aí voando, mentira. Mas não foi não, mas o povo pensou que eu tinha acabado com o canal e não foi. Se vocês observaram, eu não estou em casa, não estou no estúdio, estou em lugar nenhum, estou na caverna do dragão. Na verdade, ó, tem barulho de carro passando, menino gritando, pitipio, aqui é bem pertinho do aeroporto, vez ou outra vai passar um avião, porque o tempo de gravar é esse, aí eu tenho que gravar nos cantos que eu tô. Se eu tiver dentro do... sei não. O que eu sei, urmenino, é que eu vou voltar a gravar, foi porque realmente foi muito corrido. Em Florianópolis a internet era muito, muito ruim, lá de mãe. Não era a internet de Florianópolis, não. Era a internet de mãe. E aqui é uma claridez, mas eu tenho que usar essa claridez aqui, que é por causa da luz, pra ficar boa no vídeo e ficar uma imagem bonitinha. O povo pensa que eu tenho uma câmera bem profissional, quando na verdade é um Samsung Galaxy S3 que tá gravando isso daí. É não. E urmenino, agora falando sério, voltando pro nosso assunto de cada dia, eu já tô com mais de um mês que eu tô aqui no Brasil. E tá massa demais, assim, porque eu só vou no final de agosto, todo mundo sabe, todo mundo não, quem não souber tá sabendo agora. E o Brasil tá recarregando minhas energias. E eu pude... eu pude me permitir a viajar e ver minha mãe, ver minha família. Por isso que eu não fiz encontro em Florianópolis, por condições climáticas, transportáticas, que eu não tava com dinheiro pra pagar naquilo, tanto em transporte, que hoje transporte caro, hoje transporte em Florianópolis. Por condições de estar com mãe, e aí eu preferi estar com mãe do que estar fazendo um encontro. Porque vocês sabem que um encontro, eu não faço em todas as cidades que eu passo, eu faço nas cidades que eu vejo, que eu tenho tempo pra fazer um encontro. Porque, por exemplo, ontem eu fiz um encontro no Festival Espocrata, daqui a pouco eu vou até botar umas imagens aqui, teve vaia coletiva, teve gente, não sei o quê. Só que, por exemplo, eu marquei o evento do encontro, quatro horas da tarde. Ficou gente chegando até sete horas da noite. Tá entendendo? Enquanto eu estivesse num restaurante que a gente marcou, o povo ia chegando, ia me parando, etc. Então, deu mais de cem pessoas nesse encontro. Só que na hora da vaia coletiva, por exemplo, tinha umas dez pessoas. Tá entendendo? Aí fica complicado por causa disso. Porque como o povo vem de prestação, né? Aí a gente fica também de prestação, e isso gasta muito do meu tempo. Não que eu ache ruim. Mas quando eu faço os encontros, eu já faço sabendo que... Eu não posso fazer um encontro sabendo que tem uma hora pra começar e uma hora pra terminar. Eu sei que tem uma hora pra começar e não diretamente pra terminar. Uma coisa que eu acho muito invocada aqui no Brasil é que o povo julga muita gente pela roupa. Minha gente, eu tô falando essa... Cês tão vendo essa roupa que eu tô aqui? Eu tô de short. Aí eu tava, ó... Em Florianópolis, quando a gente compra... Quem acompanhou no meu Instagram viu o cabaré que deu entre eu e uma companhia aérea do Brasil. Que eu não vou falar o nome aqui, que a proposta não é difamar a companhia. Né? Cês viram o gol que o Brasil fez ontem? Eu, menino, não foi não. Ei, eita. Ei, mas deixa eu dizer. E quem não acompanhou, meu filho, eu também não vou explicar essa história, que eu não vou ficar batendo nesse ponto, não. Daí que nessa companhia aérea você paga 30 reais. 30 reais você pode pagar, você tem direito àqueles bagageiros exclusivos que ficam em cima, sentar nas primeiras filas, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair do avião, porque quando você faz o check-in, você pode passar por prioridade, né? Eu digo, porra, então tá bom. Paguei os 30 reais, né? Fora o preço que eu tinha pago pra ter a bagagem, etc e tal. Aí em Florianópolis tava fazendo 15 graus. Minha gente, eu sou a pessoa europeia. 15 graus pra mim é a temperatura lá de casa aquecida. Mas é mesmo, viu? Aí eu não tava com tanto frio, sabe, ô menino? Então eu botei um shortzinho, uma sandáliazinha de expedite celeiro, uma jaqueta jeans por cima e uma ruma de sacola, porque a gente sabe que gente pobre quando viaja é um sacoleiro. Pra não pagar nos 23 quilos da bagagem, a gente bota o resto tudo no corpo e nas mochilas. Porra, eu fui desse jeito. E tava eu e mãe na fila da prêmio, do check-in prêmio. O prêmio é assim, pra quem tem os cartões Black Platinum, um rinho, um baço e quem pagou os 30 reais. Eu tava porque eu paguei os 30 reais. Daí que chegou uma senhora que não tinha o que fazer, que acha que ela não tinha o que fazer não. Olhou pra mim e disse, senhor, qual o seu destino final, por gentileza? Eu disse, Juazeiro do Norte. Aí ela pegou e disse, então sua fila de espera é essa daqui, senhor. Aí abriu aquelas fitinhas de centro de segurança que tem no aeroporto, quando eu olhei, uma fila com uma ruma de gente, umas 50 pessoas naquela fila. Aí eu olhei assim pra trás, eu vi o nome prêmio. Eu disse, mulher, mas eu paguei 30 reais pra estar nesse cabaré aqui. Eu não posso entrar não, posso ficar não, porque senão devolvo meus 30. Aí ela, ai senhor, então me desculpa, sua fila é essa mesma. Eu digo, eu acho bonita essas corras, só porque a mulher olhou como eu tava vestido. Aí só porque eu disse que meu destino final era Juazeiro do Norte, a mulher disse que minha fila, ela pressupôs que minha fila era a outra. Eu disse, me respeite. Eu estou aqui com as duas anote o número, viu? Aí, porque minha gente, é assim, enquanto tem gente lá de salto alto, camisa polo, todo prega de odeto na fila normal, eu pego o dinheiro daquele salto alto e compro uma vaga pra mim na fila prêmio. Porque eu gosto de conforto, né, de luxo. Eu sou vivo bucho e morro luxo. Tá entendendo? E o Ruminino, por falar no encontro da Espocrata que eu disse que eu fiz aqui, teve a abertura do Festival Espocrata, teve três atrações. Era Fábio Carneirinho, que é um cantor regional aqui do Cariri, Fagner, que todo mundo conhece Fagner, né, quem não conhecer Fagner, vai procurar Fagner, que Fagner a gente tem que escutar. E Eduarda Brasil, quem não sabe quem é Eduarda Brasil é aquela menina que ganhou o The Voice Kids, né? Aí eu fui pra esse show e levei Vó comigo. É a primeira vez que Vó tinha ido no Festival Espocrata, porque também o Festival Espocrata é a primeira vez que tava acontecendo, que antes era só Espocrata. Mas não, é a primeira vez que ela vai nessa festa, desse evento que dura não sei o quê, quantos anos. E isso, Vó tem 70 anos, por meu filho, quando chegou no show da Eduarda Brasil, Eduarda Brasil só cantando Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. que tava ali solto na bagaceira, uns amigos meus, pois ela se agarrou com esses meninos e ela dançou. Mas Vó dançou o show todinho. Vó voltou pra casa 4 horas da manhã. Eu até fiz uns vídeos porque eu achei tão bonitinha a bichinha dançando. Ela dançava mais que eu não sei dançar forró. Meu forró é aquele forró que é dois pra lá e dois pra cá. E meu joelho é de titânio. E ainda fico dando de joelhada no pinguele do povo. Entendeu? Como diz minha vó, eu fico dando breque. E nisso, que Vó dançando de um lado, teve uma mulher muito louca. Porque assim, o festival expocrata, minha gente, o Cariri, tem muita gente que me conhece, mas muita gente mesmo. Inclusive, sou muito grata porque é uma loucura. É quase impossível que eu não saia num lugar aqui e que eu não dure uma hora no meio da rua e apareça um político andando no meio do povo. Só falta um instantinho. Tocando as musiquinhas. Max, pera atenção que eu vou voltar. Não, mas Renan, derruma o livro de ser político. Insola. E aí, devido a essa minha saída nos cantos, o povo me parando pra tirar foto. Eu nunca sei diretamente quando a pessoa me conhece e quando a pessoa não me conhece. Porque às vezes o povo não vem falar comigo. O povo fica olhando pra mim e apontando. Fica, ei, é ele mesmo, né? Ei, é o menino de parede, né? Aí eu fico andando assim, me sentindo observada por todo mundo. Não que eu ache ruim. Também não que eu ache bom, mas também não que eu ache ruim. Aí tirando que nessa festa eu parava lá escutando as músicas de Eduarda Brasil, vó dançando, e eu lá meio que só segurando as bolsas. Aí essa gata muito louca já veio pra fazer, já veio com os braços abertos. Aí eu pensava que ela queria fazer um abraço, tirar uma ceia, eu fui um negócio. Aí ela me puxou pra dançar. Eu digo, mulher, não invente não. Não invente não pra dançar porque eu não sei dançar. Ela disse, é dor pra lá e dor pra cá. Eu digo, o inferno. Aí eu fui. Menina, essa mulher, ela tava pelo menos na oitava cerveja porque ela tava muito louca. Ela tava muito louca, muito louca. E ela dançava. Aí eu botei a mão assim por detrás, da cintura dela, na bacia. Aí ela se pendurava assim na minha bacia ou no meu braço. Ela se pendurava assim no meu braço e fazia uaaaah. E ela era adepta à Havaia. Ela não assiste meu canal, mas é porque o povo do Ceará já é adepta à Havaia, né? Ela se converteu à Havaia. Mas ela usou Havaia de uma forma muito errada porque o show, eu quero escutar a musiquinha, ela ficava no meu ouvido dançando com ela e ela... Minha gente, essa mulher era muito louca mesmo, viu? E ela olhava pra mim e dizia, tu dança demais, tu dança demais. Eu digo, não, danço não, viu? Que conversinha é essa? Aí, toda vida que toca ramosca boa, essa mulher vinha com os braços abertos pra dançar comigo. E eu não sei dar não, entendeu? Eu acabava indo mesmo sem querer. Às vezes eu queria estar em paz comigo mesmo, com o meu ser interior, essa mulher vinha gritar no meu pé do vidro a arvaia dela. Aí ela, eita, essa música é boa. Eu digo, tomara que as próximas sejam tudo ruins. E chegou uma hora que essa mulher rodou, rodou. Eu tô assim, com os olhos assim, meio assim, japonês. É por causa da claridade, viu? E eu não vou botar óculos não, que é antissocial. Eu vou fazer um vídeo de óculos escuros, né? Então vai ficar aqui caindo as lágrimas. É a emoção de estar voltando. Menina, teve uma hora que essa mulher rodou, rodou. Rodou e só dois pra lá, dois pra cá. Rodou, rodou e ela disse, uuuh, tá bom demais. Eu digo, eu tô já egofando. Ó, pra você ter noção como eu danço forró ruim, lá em Jericoacoara, ano passado, quando eu fui, esse ano eu vou de novo. Tinha um forró de terreiro, assim. Era realmente um terreirozinho, um alpendrezinho, no chão batido. E o povo dançando e tudo, eu com os franceses. Aí veio uma gata, muito gata, muito louca, muito gata, me chamar pra dançar com ela. E ela descalça a bichinha e eu com um tamanho desse tamanho. Aí ela disse, vamos dançar? Eu digo, eu não sei não. Ela disse, vamos, eu te ensino. Aí eu dançando, não sei o quê. Quando ainda é nos dois pra lá, dois pra cá, eu consigo. Chegou uma hora, é porque eu não vou me levantar pra fazer aqui. Não tem aquele povo que dança um forró bem invocado, que faz... Porra, essa gata fez um sapateado, um Richard Clewson, um Baryshnikov, nesse forró. Menina, eu só taquei a chaboca do meu tamanho nos dois dedos da frente do pé dela. Tá! Menina, essa mulher deu um grito no meio do forró. Ela disse, infeliz! Tu arrancou o tamboco do meu dedo. Acho que foi o tamboco que ela disse. Foi um chamboco, um tamboco. A tampa do dedo chega, ficou pra abrir, mas não abriu não. Era tudo carne morta. Sim, menina, e o que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui é como não ser assaltado. Como eu tô aqui num plano com a câmera fixa, eu vou ligar em outra câmera ali mais à frente pra eu mostrar bem direitinho pra vocês o como não ser assaltado. Porque eu comecei a gravar isso em Faria Brita, já tá com quase um mês, e eu ainda não coloquei a dica. É uma besteira, menina. Mas vocês tão pedindo nos comentários, eu vou colocar. E, menina, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês uma besteira. Uma besteira mesmo, sem brincadeira. Eu vou mostrar, porque desde Faria Brita, os meninos tão me pedindo, eu ainda não mostrei. Eu vou ensinar vocês como não ser assaltado pelo passinho do Chicabana. Dois celulares. E a moto passando, é boa a moto passando que você já imagina dois homens em cima e já treina melhor ainda a técnica do assalto. Eu já vou deixando claro que eu não quero tirar onda com as pessoas que são assaltadas, porque eu também já fui assaltada inúmeras vezes. O que eu quero fazer aqui é só um entretenimento, entendeu? E evitar também, porque tomara que os ladrões não assistam meus vídeos, que eu acho que não tem não, né? Porque se o ladrão assistir meus vídeos, essa técnica aqui já não vai mais servir. Mas já me livrou de três assaltos. Você vai precisar de dois celulares. Eu aqui só tenho um, mas o outro é o celular invisível que vai existir. O primeiro celular tem que ser o celular novo, que é o celular que você gosta, entendeu? No meu caso, o ex. O segundo celular é o celular do ladrão, que é aquele que você vai dar pra ele. Muita gente, muitas pessoas já são adeptas ao passinho do Chicabana. E eu agora estou tentando converter você também a guardar o seu celular e o menos terminar de pagar as prestações antes de ser roubado, né? Ó, esse celular aqui, eu vou colocar ele na minha cintura. numa conexão entre o bolso, a cintura e o baço, né? Tá aqui, ó. Aí aqui eu cubro ele, entendeu? E o outro celular, ele tem que estar no silencioso, não é no vibra, é no silencioso, porque a vibração faz barulho nesse bolso aqui, no mesmo bolso que eu vou colocar do lado da cintura. E aí quando o ladrão chegar aqui e disser, passa tudo, aí você repete a frase, calma, brother. No calma, brother, você já faz mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha, mãozinha, mãozinha, e desce, 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 desce. Mas, Max, o que foi que tu fiz? Muito simples. Eu vou repetir agora em câmera lenta com o celular de fora. Quando ele disser, passa tudo, você faz o calma, brother, levanta a mão, mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha, no que eu vou buscar o celular que está aqui nesse bolso, eu empurro esse para dentro da minha cueca, da minha calcinha, do que eu estiver usando no momento. Se estiver usando, né? Eu empurro, no que eu empurrei, ele já se sumiu, eu desço a mão, tiro o celular de ladrão e entrego. Eu saio feliz, o ladrão sai feliz, e eu termino de pagar minhas prestações. No mais, é isso. Aí, deixa eu explicar para vocês o que é que eu estou fazendo aqui. A série do Cariri, que é o Cariri e o Grito, eu só não vou gritar aqui nesse vídeo, porque eu estou gravando de manhã e tem uma pessoa dormindo bem aqui nesse quarto e é ela que está me hospedando. Se eu der Havaia, ela não me hospeda mais nunca, entendeu? Por Cariri e Havaia. Essa série que eu estou gravando, ela leva muito tempo para se gravar, porque eu estou gravando em várias cidades. E aí eu estou gravando, 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 e o tempo que eu vou ter para editar, eu acho que ela só vai entrar no ar quando eu já estiver saindo do Brasil e entrando na França, entendeu? E aí eu vou para Jericoacoara também, e o vídeo em Jericoacoara eu vou gravar todo em francês, porque eu vou com dois franceses, junto comigo. Então eu vou gravar todo em francês, porque eu já fiz um vídeo falando sobre Jeri. Então eu acho que vai ser massa, e eu já estou ocupada demais, eu digo, então vou procurar um vídeo que vai me ocupar ainda mais? É um vídeo em francês, que eu vou ter que botar a legenda? Por que não, né minha gente? E os meninos estão acontecendo tanta coisa boa aqui no Cariri, tanta coisa boa, tanta coisa boa, que assim, eu só tenho a agradecer a Deus, levantar a mão para o céu, e me vestir de marrom para agradecer a Freda Minha ao passar um ano vestindo a batina dele de marrom. Por que? Ó, dia 25 de julho agora, dia agostão, dia 25 de julho, para quem estiver assistindo esse vídeo no período certo, 25 de julho de 2018, eu vou estar no Cariri Garden Shopping, que é aqui em Juazeiro do Norte, 11 horas da manhã, a gente fechou a sala de cinema todinha para uma palestra stand-up. Mas Max, o que é uma palestra stand-up? É assim, se você assistir chorar, é uma palestra, se você assistir achar graça, é um stand-up, se você ficar entre os dois, é uma palestra stand-up, entendeu? Porque querendo ou não, eu passo um pouco da experiência, de como estudar fora, de como se adaptar, tudo isso que eu tento passar pelo YouTube, mas de uma forma mais íntima, mais próxima, porque depois a gente abre uma roda de conversa, as pessoas podem vir, podem vir fazer pergunta diretamente, dar um beijo na minha boca, dar não, mas a gente faz um monte de coisa, tá entendendo? E é de graça, ou vai ser de graça, um quilo de alimento para a gente poder ajudar a alguma instituição, vai do que o shopping decidir também. Mas aí, quem for do Cariri, quem for de Juazeiro do Norte, quem for aqui da região próxima, vá assistir os meninos na quarta-feira, compartilhe, chama os meninos para ir, porque eu não estou ganhando por comissão não, eu vou ganhar o mesmo tanto por a palestra, mas a ideia é ter vocês, ter a presença, ver o povo, ia ser massa, imagina eu tirar uma foto daquele tanto de gente atrás de mim, vocês pensam que eu sou chicoso, eu não sou chicoso não, eu estou achando isso maravilhoso, os meninos, viu? Mas não mais foi isso, menino, desculpa, desculpa mesmo de coração de eu não ter colocado o vídeo, mas foi porque realmente foi muito corrido e eu não quero fazer as corras pelas coxas, aí vai ter gente que vai dizer, mas Max, cala a boca caminhão, ó, isso é as horas do meio da rua, mas eu já estou terminando o vídeo, enfim, mas Max, esse vídeo foi feito pelas coxas? Foi não, se você achar que foi, minha filha, são as coxas muito bonitas, muito torneadas, eu menino, um cheiro, e até o próximo vídeo. Ui!